Eu queria te perguntar, como professor, não como político, hein? É o professor. Pode deixar, eu sei fazer isso bem. Esses conceitos dos quais a gente tanto fala, conservador, liberal, progressista, direita, esquerda, você pode dar uma mini aula aqui, por favor? Posso, vou tentar. Primeira coisa que todo mundo tem que entender, é muito difícil de você se encaixar em uma dessas categorias em todos os milhões de temas que existem para cada dessas categorias. Por quê? Você pode se achar conservadora, mas a sua experiência de vida, alguma coisa que você viveu, alguma história na sua família, num tema específico... Casamento, gente. Isso. Não sou conservadora, me separei. É isso? Pronto, isso. Porque se eu fosse conservadora, eu teria conservado o casamento. Isso. Quem me falou isso foi o Adrílis. Muito bem. O Adrílis, Jorge, ele falou que você não tem nada de conservador. Você pode até tentar, mas não é não. Pois é. Nessa área, você não é. E vão ter vários outros assuntos. Se eu começar a cutucar e a gente pensar em temas específicos, você vai descobrir que para vários temas, para cada tema, você é uma coisa. Você pode ter alguns valores, ou algumas coisas predominantes, que estão em primeiro lugar, que estão associadas com uma dessas grandes ideologias. Então, por exemplo, você pode achar que a culpa da vida das pessoas, ou a causa maior que fez você ser do jeito que você é, é a sociedade. Aí talvez você está mais alinhada com um progressista, que vai colocar não a responsabilidade da sua escolha, mas do ambiente. A sociedade está te corrompendo, por exemplo. A sociedade te criou assim. Então, um progressista ou alguém mais à esquerda vai dizer que a questão da criminalidade vem de uma vítima. O criminoso, ele é uma vítima da sociedade, do que a sociedade criou. O progressista é um cara de esquerda? É. Entendi. Tá, então, o que é o progressista? O progressista, ele acha que os valores, eles estão em constante transformação, e você tem que... E você pode incorporar qualquer coisa. Ele é muito mais um relativista, em muitos sentidos. Ou seja, é o extremo oposto do conservador. É, o conservador, ele tem muito claro quais são os valores. E ele acha que qualquer desvio desses valores, estamos caindo na decadência. Então, eu sou uma conservadora linguística. Isso. Né? Isso. É, direita e esquerda? Aí a esquerda vai estar para o lado progressista, e a direita para o lado conservador. Tá, e a nossa noção de direita e de esquerda é completamente diferente dos Estados Unidos. Cada uma é diferente do outro. Por exemplo, os Estados Unidos, ele está... Primeiro que ele é liberal, no sentido total da coisa. Tá. E o liberalismo é uma ideia muito forte de democracia, uma ideia muito forte da liberdade das pessoas. Independente se você vai ter a... A sua liberdade tem que estar preservada, e aí os graus de discussão de quanto que o governo vai me salvar, ou quanto que eu vou manter tais valores, são dentro de uma caixa preservando a liberdade muito maior do que a nossa, do Brasil. Então, a esquerda americana, está certo que hoje as coisas estão mudando muito rápido, mas durante muito tempo a esquerda americana foi distante da nossa esquerda. Muito distante. O centro dele está localizado num outro eixo, de acordo com o nosso centro. E dos europeus também. 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 A CIDADE NO BRASIL